Beat Show com Bid Lima Uau, Bid Lima aqui hoje zoando! Bid Show tá em todo lugar, a gente tá aqui zoando aqui no clube Bem engraçadinhas, bicho, o negócio que é muito engraçado Vai ter o concurso Garoto e Garota É de Gatinho 2007 Muita coisa deliciosa, muita coisa engraçada Vocês vão ver aqui, quer falar as contas? É bem engraçadinha, Bid Show, segura aí! Música Uau, é Bid Show, é muito show! Gente, os acreditam que tem mãe e tem avó Tá aqui a Josina, tá aqui a Raimunda Torcendo pela Carla Silva Foi emoção, minha querida! Ah, muita emoção! Eu espero que esse ano ela ganhe, né? Que o ano passado ela concorreu, mas não foi eleita Meu Deus, ela nunca foi eleita! Toda vez ela perde, mas a mulher tá torcendo que ela ganhe, minha gente! Tomara que essa candidata vença! E Dona Raimunda, olha só o estilo da Dona Raimunda Olha a produção da Dona Raimunda A senhora tá animada? Tô, muito animada A senhora acha que esse ano a Carla vai ganhar ou não vai? Se Deus quiser, vai! Se Deus quiser, se a Dona Raimunda querer também A Carla esse ano ganha, minha gente! Aqui é o Cirilo, diretor da escola Vai falar pra gente um pouquinho da emoção Como é que tá sendo realizado esse evento? Olha, é muita emoção A gente já faz quatro edições Que a gente faz a eleição do garoto e garota de gatilho Fora da escola Então assim, toma uma grande proporção a coisa E a gente tem a colaboração do Augusto Como amigo da escola Aí estrutura todo o evento E a gente realiza fora da escola E com muito sucesso Me diga uma coisa, Cirilo Esse povo é bonito mesmo? É, são simpáticos, né? A escola, como todos são bonitos na escola E tem esses que destacam, né? Geralmente, tem uma coisa engraçada Os mais bonitos não querem, né? Ficam inibidos, tudo mais e tal Mas os que vêm pra cá são bonitos Porque é uma família de gatilho Não tem ninguém feio, né? Vocês entenderam, né? Eles que não tem ninguém feio na escola Vamos já já ver isso aí, tá bom? É o quarto ano que o Augusto promou Que realiza esse encontro todo ano Todo ano Que realiza esse concurso Tá mais uma vez realizando Gente, o negócio tá acertando, tá, Augusto? Tá, com certeza Cada ano pra mim é um desafio fazer essa festa E graças a Deus eu consigo todo ano Cada ano cresce mais o público Mas eu sei que você, pela sua ousadia Tem pessoas que às vezes tem inveja Não sei o que Mas o negócio tá acerto Mas não, porque é quarta vez, né, gente? Com certeza Eu acho assim, acho que É... Rola com o bris Ah, será que vai dar gente? Ou não vai? Mas eu batalho pra isso Provo a divulgação pra isso E esse vingar agora me diz uma coisa Esse povo é bonito ou não é? Com certeza Meninas, bonito como os garotos também Ai, tô louca pra ver os garotos Negócio que tá animado Você não tem noção do negócio Tá pegando fogo Pra variar Aqui também tem muitas flores E flores da floricultura ali, né? Eu tô aqui com o Cleo Que vai ser jurado nesse negócio aqui, né? Enfim, não é jurado de morte não, tá? É jurado mesmo Vem falar aqui pra gente Mais uma vez a floricultura ali Patrocinando, né? Mais uma vez você é jurado Qual a expectativa? Ai, essa festa é muito linda Por sinal Muitos rapazes lindos Meninas lindas E o bairro tem muita gente bonita E a festa tá maravilhosa Muito animada Muita agitação Ai, gente Foi uma agitar Vocês acham que eu tô special? Ó Olha aqui Olha pro Kelton Cara Aqui na segunda Essa vez a gente special O Kelton Olha só o estilo dele Aí, Kelton Que estilo é esse, filho? Um estilo misturado com emo, metal, gótico Meu Deus E um estilo misturado com emo, com metal, com gótico Filho Me explica direito isso Porque tipo assim, na infância eu já era M, entendeu? E agora eu resolvi virar gótico Então, filho do estilo, só pra mim Ai, posso pegar? Gente É sério Você lembra muito Trouxe iluminador Olha lá pra ele Mostra ele Olha só Fica assim de lado, os dois Dá pra gente fazer assim um patijão Não tá legal? Não Você merece Você merece Você já viu Que não aconteceria Obrigado É uma coisa Para você E o mesmo Me ajudaram também Aplausos Nosso processo Afinadores É só Pé-de-móquio Que nem Vasco Exer Portanto Vamos declarar Eu já Eu já Este evento Tchau, tchau.